os irmãos que não entregaram as fichas de membro tem que entregar lá para a secretária agora para serem recebidos quem tem ficha de membro e não entregou tem que correr ali na frente e entregar lá rapidinho João capítulo 6 e o Éder me ajuda aí eu quero todo mundo sentado só fica um porteiro só um porteiro que necessita ficar na porta o resto todo mundo senta glória a Deus eu estou aguardando todos sentados todas, até as irmãs que estão lá na frente todo mundo sentado para ouvir a palavra João capítulo 6 todos encontraram? e depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia que é o Tiberíade e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os infernos cadê o Éder para me ajudar? e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos e a Páscoa a grande festa dos judeus estava próxima então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ter com ele disse a Felipe onde compraremos pão para esses comerem? mas dizia isso para experimentar porque ele bem sabia o que havia de fazer Felipe respondeu-lhe duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão para cada um deles e tome um pouco e cada um dos seus discípulos e um dos seus discípulos André irmão de Simão Pedro disse-lhe está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas que é isso para tantos? e disse Jesus mandai assentar os homens e havia muita relva naquele lugar assentaram-se pois os homens em número de quase cinco mil e Jesus tomou os pães e havendo dado graças partiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados e igualmente também os peixes quando eles queriam e quando estavam saciados disse aos seus discípulos recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca recolheram-nos pois e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito diziam este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao monte sabendo pois Jesus que havia vir de arrebatá-lo para o fazer em rei tornou a retirar-se ele só para o monte e a igreja diga glória a Deus meus amados irmãos nessa noite eu quero falar algo sobre o evangelho de Jesus Cristo segundo escreve João e nos evangelhos de Jesus Cristo nós vamos ver João falando em uma versão e de outra maneira nós vamos ver Lucas contando a história em outra narrativa os dois textos eles são os mesmos o milagre era o mesmo mas quando nós vamos ler João e quando nós vamos ler Lucas nós vamos entender por que que Lucas aquele que era médico que era estudado que não andou com Jesus fazia essa narrativa de uma forma diferenciada porque Lucas ouviu aquilo que lhe contava João andava com Jesus Marcos andava com Jesus Mateus andava com Jesus Lucas não andava com Jesus então Lucas ele interpreta ele vai escrevendo no seu livro aquilo que ele ouve falar mas João traz uma narrativa direta muito simples falando daquilo que Deus fez como milagre nesse capítulo 6 a multiplicação dos pães e dos peixes talvez de uma forma simbólica e talvez de uma forma muito simples fala aos nossos corações da maneira de nós encararmos Deus na nossa vida como nós vemos Deus na nossa vida em tempos de uma crise como nós enxergamos Deus numa época de escassez ao qual nós somos totalmente dependentes dele tem alguém dependente de Deus aqui então entendo o que eu estou falando porque quantas vezes nós vamos encontrar o homem se enxergando desanimado entra um desânimo diante desse desafio um exemplo maior índice de depressão de pessoas com pavor e síndrome do pânico começou quando verdadeiramente entrou essa pandemia aqui no Brasil e no mundo porque tem pessoas que a sua conduta espiritual ela não tem uma base firmada ainda no entendimento de guardar aquilo que Deus colocou como segurança a segurança de Deus ela vem em primeiro lugar quando nós reconhecemos que embora tudo vá mal Deus ainda está para nos guardar tudo pode estar escasso Deus ainda está para nos sustentar então para isso acontecer às vezes Deus permite que nós venhamos a passar por esses desafios e nós temos que honrar tantos compromissos tantas coisas que nós temos que honrar semanalmente mensalmente anualmente e aí nós fraquejamos e ficamos nos preocupando com essas coisas que Deus é que vai cuidar de tudo isso mas escute o que eu vou dizer talvez você até se espante mas isso é natural para o homem para mim para você é natural é normal que eu e você como homem como mulher nós venhamos a nos preocupar e ficar aflitos no momento de desespero desse é normal diante dessa circunstância Deus permitir para que nós venhamos a ser provados o tamanho e a veracidade da nossa fé Deus ele permite tudo isso para que? para provar e testar a nossa fé ele precisa nos conhecer melhor os que estão me ouvindo digam amém agora o que fazer diante de tudo isso? como é que eu me encontro numa situação dessa onde a escassez bate tudo é dificultoso e eu tenho que confiar na provisão de Deus como que eu confio em tudo isso se eu tenho isso dentro de mim essa aflição essa angústia que parece que tudo vai desmoronar a palavra de Deus ela vem para nos explicar a palavra de Deus ela vem para nos confrontar toda vez que Jesus pregava para os seus discípulos preparando para que eles fossem e pregassem o evangelho verdadeiro e genuíno Deus estava fazendo o que? confrontando os discípulos se a palavra de Deus não te confrontar em nenhum momento você não está no processo de conversão se ela não te confrontou até hoje você não está no processo de se converter ah mas eu já me batizei você tomou um banho de água gelada de água morna na piscina no rio você pode ir daqui para Israel e se batizar dez vezes no Jordão se a palavra não te comportar e não você não verdadeiramente virar crente não tenha efeito nenhum na sua vida os que me entendem digam amém porque que os discípulos eles pegavam todos esse esse parâmetro da parte de Jesus porque eles andavam com Jesus para serem preparados para que? para que quando Jesus fosse o Espírito Santo viria sobre eles mas eles continuariam pregando o evangelho quando Jesus diz assim ó ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria Jesus está dizendo para nós vocês tem que contar o que eu fiz na vida de vocês você está entendendo? quando Jesus diz ser-me eis testemunhas ele está dizendo conte o que eu fiz na sua vida agora você imagina ficar quanto tempo dentro da igreja e não tem um testemunho para contar no meio de uma crise total dessa mundial você não tem nenhum testemunho para dizer olha não sei não tenho nada para contar tem sim você está vivo quem está vivo diga-me aí você está vendo que você tem um testemunho? tem gente que não sobreviveu tem gente que caiu na depressão tem gente que está no hospital tem gente que caiu nas drogas tem gente que caiu no alcoolismo tem gente que voltou para a prostituição mas você não você está firme então eu vejo uma sequência do trabalhar de Jesus sobre os discípulos para que haja essa providência porque quando Jesus operou milagres em todo o seu tempo que Jesus pregava e os cultos de Jesus eram 10, 11, 12 13 horas por dia olha para mim aqui e você chora por um culto de uma hora e meia chora por um culto de duas horas você chega na igreja e diz pastor está demorando demais tem muito louvor o louvor está alto essa igreja é assim essa igreja é assada o pastor é isso o pastor é aquilo o obreiro é isso o obreiro é aquilo ah irmão isso não é convertido isso é fariseu isso é religioso demais porque se eu venho com a mente que eu tenho que procurar verdadeiramente se a palavra ela vai me confrontar e me converter eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda eu vou fixar meus olhos na cruz os que estão entendendo digam bem quando Jesus começa a pregar e chega aquela multidão porque aonde Jesus passava havia multidões de pessoas então Jesus disse assim e agora o que nós vamos fazer você já viu Jesus deixar alguém passar fome e ir embora sem despedir sem dar algo de comer você acha que você vai embora hoje sem comer algo aqui claro que não todos estão se alimentando agora era isso que Jesus estava fazendo alimentando espiritualmente o povo mas como eram muitos ele disse assim para os discípulos e agora o que nós vamos fazer foi aí que o bicho pegou irmão porque eles olharam um para o outro olharam aquela multidão e a bíblia diz que eram cinco mil homens se cada homem tinha uma mulher eram dez mil se cada homem judeu ali ou hebreu tinha dois, três filhos cinco filhos você faz os cálculos rapidinho você vai ver a multidão de gente que tinha naquele primeiro momento então Jesus precisava dizer assim será que eles sabem quem eu sou? você já viu que Deus te traz para dentro da casa dele e diz assim será que ele se lembra de onde eu tirei ele? será que ele se lembra quem ele era antes de me conhecer? será que ele lembra como que eu comecei o processo na vida dele na casa dele no casamento dele com a esposa com os filhos? era isso que Jesus estava pensando eu preciso testar esses camaradas então não se surpreenda quando Deus começar a te testar porque quando Deus começa a testar você é porque algo grande está para chegar como milagre na sua vida Deus está me provando se prepare daqui a alguns dias vai chegar um milagre você não pode ficar muito tranquilo se dá tudo a belezura não se preocupe porque Deus ele vai trabalhar estrategicamente para fazer a sua conversão ela virá verdadeiramente aquilo que Deus tem como propósito em Deus então ele chama Jesus chama os seus discípulos e coloca todos a prova o que eu vejo? primeiramente dentro desse contexto eu vejo que o primeiro passo deles é estar com Jesus quando nós estamos com Jesus nós começamos a confiar nele nós começamos a acreditar nele porque o texto bíblico diz que havia uma grande multidão que seguia ele e os sinais que ele fazia no versículo 2 ele diz assim e grande multidão o seguia porque os sinais que operava sobre os infernos onde Jesus está acontecem coisas grandes onde Jesus está acontecem milagres deixa eu dar uma notícia para você aonde Jesus está acontecem coisas boas mas para Cristo tudo isso não basta apenas eu ser um seguidor o que Cristo quer é que eu seja discípulo Cristo quer que eu seja ele quer que eu seja ser seguidor de Cristo é quase como ser seguidor de uma rede social é uma multidão seguindo atrás de algo você sabia que 85% das pessoas curtem compartilha as coisas da internet sem ler elas vão lá e acham bonitinha a fotografia e pá não lê você lê um conteúdo você coloca o cartaz da igreja Santa Ceia domingo dia 8 de novembro às 19 horas alguém vai lá e escreve embaixo qual é o endereço da igreja está no cartaz é culto de Santa Ceia está no cartaz qual é o horário está no cartaz quem não está na terra é quem está fazendo as perguntas porque a cabeça está em outro lugar é mais ou menos assim que Jesus estava enxerrando eles então Jesus precisava ver do compromisso deles com tudo isso então Jesus ele não precisava de seguidores aquela multidão que seguia Jesus não ia ir até o fim mas os discípulos precisavam chegar até o final então Jesus ele quer discípulos o discípulo é diferente do seguidor quer ver uma coisa seguidor vem na igreja e não tem compromisso discípulo vem na igreja cumpre escala e tem compromisso seguidor qualquer coisa que prega ele aceita discípulo vai estudar para ver se é verdade está na Bíblia seguidor qualquer coisa que levanta falta testemunho fala alguma coisa dentro da igreja ele vai maria com as outras discípulo vai ver se é verdade se tem prova e se é veracidade se tem ele chega no pastor essa era a diferença que Jesus estava procurando então Jesus ele quer que nós venhamos a estar na condição de discípulos junto com ele quando nós nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Cristo a obra é perfeita e completa na nossa vida por quê? porque as demais coisas serão acrescentadas se eu buscar verdadeiramente de coração o reino de Deus eu não preciso eu não preciso me esforçar por nada eu não preciso fazer muito esforço porque porque quem faz tudo isso por mim é Deus somente os discípulos somente discípulos pode participar desse momento de milagre só o discípulo eu não estou falando do povo que foi alimentado eu estou falando daquele que pega cinco pães dois peixinhos repate e entrega para a multidão você não entendeu? tem coisas que só discípulo vai poder participar só discípulo vai entender a multidão estava lá e viu o milagre eles eram seguidores de Cristo eles viram que tinha comida para todo mundo mas ninguém pegou o megafone disse gente olha para cá Jesus vai fazer um milagre olha aqui está pegando cinco pães filma isso aqui no Instagram olha aqui pega aqui abre o Facebook de Jesus aí filma aqui para mim Jesus está repartindo cinco pães dois peixinhos para uma multidão de mais de cinco mil homens não quem participou desse momento? os? é por isso que discípulo ele tem um entendimento espiritual muito maior do que seguidor quantos discípulos tem aqui? se você é discípulo você começa a entender de uma forma diferenciada porque no versículo 13 ele diz assim Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos Jesus não sentou no monte com a multidão ele sentou com aquele número restrito de discípulos então se você juntar uma multidão e está todo mundo lá e pá até que pá 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 não necessariamente que Jesus está ali irmão você está entendendo o que eu estou falando? agora tem momentos que no nosso íntimo naquele momento de nós verdadeiramente enxergarmos a cruz nós vamos se batipar de coisas grandes que Jesus faz por quê? porque ele nos enxerga como discípulos a segunda coisa que eu vejo nesse texto que é de suma importância é a circunstância usada para que Deus teste a nossa fé de alguma maneira Cristo sempre vai usar uma circunstância na nossa vida para testar a nossa fé seja na área do casamento seja na área financeira seja na área do trabalho seja na área ministerial de alguma forma Deus ele vai te provar a circunstância usada por Deus é para testar a nossa fé o fato é que havia uma grande multidão faminta naquele lugar assim diz a Bíblia que dependia da misericórdia de Deus para que cada um fosse para o seu lugar e fosse alimentado adequadamente para que fosse alimentado e sobrasse como assim diz a palavra de Deus nenhum nenhum deles poderia voltar para sua casa murmurando nenhum deles poderia voltar para casa se queixando e dizendo Jesus pregou fez milagre mas nos despediu e nos deixou com fome não Jesus ia fazer a obra completa mas o que que ele precisava disso ele precisava que o povo entendesse que os discípulos participassem desse momento do milagre é por isso que as grandes multidões na maioria das vezes não participam dos milagres elas vêm elas ouvem falar elas até escutam as pessoas contar testemunhos e grandes milagres mas elas não conseguem participar porque não são discípulos a diferença a diferença do discípulo é o discernimento daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas então Jesus pergunta onde compraremos pão para estes comerem agora pergunta pra mim Jesus Jesus raciocina comigo Jesus 100% homem 100% Deus você acha que ele já não sabia como ele ia fazer é óbvio ele sabia mas ele precisava perguntar para quem era discípulo e agora o que nós vamos fazer então essa confiança nossa em Cristo de saber qual será o resultado da pergunta qual será a resposta da pergunta mas aquilo Deus aquilo Cristo fez somente para experimentar a fé dele para ver verdadeiramente quem tinha fé firmada na palavra de Cristo naquilo que ele estava pregando naquilo que ele estava fazendo no versículo 5 e 6 ele diz assim então Jesus levantou os olhos e vendo a multidão uma grande multidão que vinha ter comê ele disse a Felipe aonde compraremos pães para esses comerem a Bíblia disse que ele levantou os olhos quando ele olhou assim e viu aquela multidão ele olhou para o lado e falou e agora onde é que nós vamos tirar comida para todo esse povo ali já entrou um ponto de interrogação na cabeça dos discípulos e cada vez que esse ponto de interrogação ele entra dentro daquilo que Deus está suprindo sobre a nossa vida nós estamos dizendo Senhor verdadeiramente eu não tenho tanta confiança em Ti na verdade eu não sei de onde é que vai suprir e eu não sei como é que eu vou fazer não agora quando nós afirmamos que a circunstância que é de Deus para a nossa aprovação nós temos a certeza que nós vamos escapar dela isso muda a configuração daquilo que nós cremos daquilo que nós acreditamos daquilo que nós temos como Cristo como nossa referência de milagre o que Deus queria era despertar a fé daquele discípulo então isso ele conseguiu porque na verdade eles ficaram matônicos a resposta de Filipe foi mostrar ao Senhor a realidade a resposta de Filipe foi dizer Senhor olha aí é muita gente 200 dinheiro não dá para nada vamos despedir cada um cada um vai para a sua casa e deixa eles murmurar essa foi a resposta de Filipe no versículo 7 no versículo 8 e 9 a resposta de Filipe foi para mostrar ao Senhor a realidade do momento daquela situação que eles viviam como que eles iam fazer para manter essa multidão então André entra na jogada e diz assim Senhor eu também não tenho a solução eu também não sei o que fazer mas tem um rapazinho ali novo convertido chegou no culto hoje e ele está gritando no meio da multidão mas ele disse que não tem muita coisa mas ele tem cinco pães e dois peixinhos Jesus olhou para André e disse assim chama esse crente aqui o cara tinha chegado o primeiro dia no culto e ele disse Jesus eu não sei o que vai fazer eu não tenho muito mas o pouco que eu tenho eu vou colocar nas tuas mãos é pouco nas minhas mãos mas na tua vai aumentar na tua vai multiplicar na tua vai alimentar André ficou olhando para o rapaz porque que eu não tive essa ideia se eu tinha na mochila se eu tinha nas minhas coisas que eu tinha até mais que cinco pães e dois peixinhos sabe por quê porque ainda estavam sendo preparados para sair de seguidores para discípulos precisavam ver a dificuldade e experimentar de tudo isso agora diga para mim quantas vezes eu e você passamos por essa situação que aos olhos humanos parece impossível aos olhos humanos não tem como das coisas terminarem bem quando eu cheguei aqui nessa cidade e quem pegou para mim por muito tempo foi o Kleber e a Valesca para quem não conhece o Kleber é meu irmão duas vezes e a Valesca é minha cunhada quando nós chegamos aqui eu não era convertido ele pegava todos os dias para mim quando eu ia visitar ele na casa dele a Nádia vamos lá visitar o Kleber eu disse não vou pensa no cara chato ele só fala de Jesus aí eu dizia para Nádia mas tá bom vamos lá então para ele não ficar brabinho vamos lá irmão eu passava no mercado pegava uma meia dúzia de cerveja bem gelada eu entrava assim na casa dele e dizia onde é que a geladeira ia? ele dizia ali eu vou beber e ele dizia quer beber? pode fazer o que tu quiser vai passar o tempo que passar para que Jesus que pegar e tratar contigo tu vai conhecer o Deus que é o Senhor um dia eu tirei ele do cérebro porque eu lhe cabra demais demônio não conseguia entrar em mim de jeito nenhum agora eu entrava no demônio diariamente tinha demônio que disparava no meio da hora um dia eu tirei o cléber do cérebro e ele disse para mim ele é meu irmão do meio olha aqui rapaz olha Jesus vai te pegar vai te dar uma lambada um dia tu ainda vai pedir para mim orar por ti o que é pedir para orar o que é rapaz? são circunstâncias que Deus criou então Deus colocou eu num brete sem saída desempregado desdrogado ex-alcoólat mal sem nada família destruída a Nádia ia mais ou menos na igreja porque depois eu ia para lá e fazia umas coisas erradas e a coitada da Nádia também já não sabia se ficava na igreja se ficava comigo não tinha jeito mas o nosso casamento piaco, piaco então Deus criou uma uma circunstância um dia que eu vou procurar eu disse rapaz é uma desgraça ele disse também tu não te ajeita ele disse lembra que eu te falei que Deus está tratando contigo que Deus está tratando contigo que tem que vir para Jesus e eu disse não eu quero dar uma melhorada mas eu não quero ir para Jesus essas coisas que Deus prepara para tratar conosco são coisas que nós temos que entender que é um processo e o processo tem que ser da forma que Deus escolheu agora imagina se Jesus sabia de toda a situação por que ele não ia provar os discípulos por que ele não ia provar a maneira que eles estavam sendo tratados o que ele queria que eles confiassem nele o que Deus quer de nós que nós confiamos nele o que nós precisamos é confiar em Deus de certa maneira que em algum momento a provisão dele virá sobre a nossa vida em qualquer circunstância a provisão dele virá sobre a nossa vida passou dia passou mês passou um tempo mas Deus criou a circunstância e me levou até o prévio para que eu pedisse ajuda para ele quando eu pedi ajuda para ele então daí ele veio e conseguiu falar do evangelho para mim porque daí eu parei para escutar e quando nós paramos para escutar nós conseguimos ter um entendimento que se nós queremos melhorar nós melhoramos se nós queremos mudança isso tem que partir de nós não adianta Jesus querer se você não quer não adianta sua esposa querer se você não quer não adianta seu esposo querer se você não quer quem tem que querer é você você tem que querer uma mudança radical na sua vida radical que eu estou dizendo de entregar sua vida para Cristo porque que Deus faz tudo isso porque Deus ele prepara o ambiente Deus me levou até essa situação na frente do Kleber porque ele preparou o ambiente o ambiente tem que ser preparado para Cristo se o ambiente não é preparado nós não temos nem como entender aquilo que Deus está fazendo aí é que eu disse que entra a narrativa de Lucas porque Lucas diz que eles separaram de 50 e 50 e organizaram 150 aqui 150 ali 50 aqui 50 aqui ele foi separando de 50 e 50 para quê? porque era a relva era muito alta então eles organizaram tudo isso eles foram se agrupando até chegar aos 5 mil de 50 e 50 então os discípulos obdeciam e diziam esse 50 fica aqui esse 50 fica aqui o que era isso? Jesus organizando para que o milagre acontecesse não há como acontecer milagre na sua vida se ela não estiver organizada não há como Deus operar dentro do seu ministério se não for organizado tudo isso só enfatiza uma coisa que Deus ele trabalha com organização que Jesus trabalha com coisas organizadas se nós queremos ver um milagre acontecer na nossa vida a primeira coisa que nós temos que fazer é deixar todo o relaxamento de lado é deixar toda a preguiça de lado é deixar todo o relaxamento moral de lado nós darmos um basta nós darmos um fim tudo isso nós darmos condições para que Deus possa realizar o milagre nós temos que nos organizar para que daí Deus vai operar em nosso favor uma vida bagunçada é ambiente de satanás uma vida bagunçada é onde vai haver manifestação do inimigo das nossas almas mas uma vida organizada um ambiente organizado é ambiente da glória do próprio Deus quando nós estamos organizados naquilo que nós queremos naquilo que nós trabalhamos e como nós pretendemos chegar na nossa vida se a nossa casa está bem organizada a glória de Deus vai ser fácil de se instalar ali agora se isso não acontece dificulta nós temos que entender é isso que uma vida bagunçada não resolve nada a vida bagunçada ela não gera milagres a vida bagunçada ela afasta nós do milagre escute o que eu vou dizer algum tempo atrás uma irmã chegou para mim e disse pastor eu fiquei sabendo que o senhor ora e as mulheres e as irmãs ficam grávidas eu posso pedir para que o senhor ore por mim e pelo meu marido e eu disse sim irmã eu só preciso te falar uma coisa se a senhora e seu marido não se organizarem na sua vida e principalmente na sua vida espiritual Deus não vai conceber esse milagre sua vida tem que estar organizada para depois ele fertilizar você porque como é que Deus vai deixar vir uma criança numa família toda desorganizada vocês não conseguem nem se entender vocês dois imagina uma terceira pessoa a irmã ficou espantada o pastor o senhor não vai orar eu disse agora não eu preciso que você converse com seu esposo e se você quiser traz ele aqui porque eu converso com você e com ele então eles marcaram um horário comigo eu vim conversei com eles passou seis meses e eu vi que as coisas começaram a mudar primeiro porque quem mandava mais era ela ela que ditava as regras dentro de casa e quando a mulher vai muito a frente já é notório que o marido não é ok e isso prejudica todo o relacionamento então isso é desorganização então nós temos que nos organizar quando passou seis meses quase um ano ela voltou e eu via que aquele casal estava prosperando eu via que eles estavam melhorando e que a partir dali tudo começou a mudar e ela disse assim pastor eu já estou pronta por oração sim está pronta chamei ela chamei o marido orei por eles 35 dias depois ela me trouxe o comprovante que estava grave por quê? porque Deus precisava e olha que eu nem orei pelas secretárias aqui na igreja estão tudo grávidas eu não sei o que eu vou fazer a partir do mês que vem só na pandemia agora tem umas 20 grávidas aqui na igreja e uns irmãos até dê mal comigo mas eu nem orei se a vida não está organizada não tem jeito agora quer ver uma coisa aí eu falei pra ela assim irmão você tem que você tem que se organizar enquanto Ana tinha ciúme de penina ela engravidou sim ou não? e a Bíblia não diz lá no livro de 1 Samuel a Bíblia não diz que Ana subia todo ano ao templo e sacrificava e entregava o seu sacrifício lá ela namorava lá sim ela fazia isso mas quando é que tudo mudou? quando ela verdadeiramente reconheceu e disse ó eu tenho que me organizar eu não quero filho pra mim eu quero pra ti se tu me der ele não é meu ele é teu a cabeça dele não vai conhecer a navalha e ele vai te servir todos os dias da vida dele aí Deus deu Samuel essas coisas que nós temos que entender dos propósitos dos designios de Deus a terceira coisa que eu vejo nesse milagre de Cristo a terceira coisa que eu enxergo verdadeiramente assim quando João fala sobre a multiplicação dos pães é que Deus ele nos abençoa com o pouco que nós temos porque as vezes você acha que é pouco e as vezes as pessoas se enganam que ah mas o fulano tem mais que eu ah mas o botrano tem mais que eu tem muitas pessoas que tem muito mais que nós nesse exato momento elas estão em iates estão viajando estão fazendo mil coisas agora não tem problema de dinheiro financeiro não tem um mas não tem paz não dorme tem gente que tem que é bilionário trilionário olha o caso do Michael Schumacher o cara não tem tudo tinha tudo na vida famoso dinheiro está aí depende de um aparelho agora diz para mim dinheiro compra saúde dinheiro compra milagre dinheiro compra filho dinheiro compra paz dinheiro compra sono então as pessoas se enganam elas acham que é isso que está dominando tudo não o pouco que Deus colocou na sua mão é esse pouco que você vai manter ele por quê? porque a sua fidelidade vai condicionar ao seu milagre seu milagre está próximo mas pastor meu milagre é com muito pouco eu só tenho cinco pães e dois peixinhos cinco pães e dois peixinhos na sua mão coloca na mão de Jesus para você aí nessa hora é que entra o discípulo porque o discípulo ele vai ter o discernimento ele vai ter o discernimento de não ficar duvidando de não ficar questionando então Jesus relatado por Lucas Jesus diz e olhando para o céu Jesus olhou para o céu então ele dá graça o que Lucas relata nessa passagem no capítulo nove é que os olhos de Jesus eles brilhavam os olhos de Jesus eles brilhavam como quem dizia assim pai eu te dou graças por esse pouco porque eu sei que é pouco na minha mão mas na tua vai ser muito você está entendendo que não é para você murmurar numa época de crise não é para você murmurar numa época que está tudo dificultoso se Deus colocou um sustento na sua mão dê graça todos os dias pelo alimento pelo sustento pelo salário pelo emprego pela empresa por tudo que Deus colocou na sua mão é pouco é mas na sua mão mas na mão de Deus vai multiplicar você só tem que aguardar o tempo desse discipulado quando Jesus olha para o céu ele está dizendo pai obrigado por isso que o Senhor colocou na minha mão se não fosse isso aqui eu não ia conseguir fazer nada é como um filho que pega o presente olha para o pai e diz pai muito obrigado reconhecendo aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos os nossos olhos não podem enxergá-lo mas nós podemos ter a certeza que Ele está presente na nossa vida que Ele nos abençoa que Ele nos guarda que Ele nos cuida quando nós temos essa convicção tudo começa a mudar então a Bíblia diz e havendo dado graça ele relata da multiplicação dos pães e dos peixes e Ele reforça dizendo que todo pouco na mão de Deus todo pouco na mão do homem se torna muito na mão de Deus e tudo aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas é incomparável ao olho humano é incomparável a sabedoria humana o homem não tem como dimensionar porque nós servimos a um Deus que é ilimitado o homem é limitado mas Deus é ilimitado então Deus não tem dimensão Ele faz qualquer coisa em qualquer momento Ele faz tudo virar milagre na nossa vida basta Ele encontrar em nós um coração aberto basta Ele encontrar em nós um coração disposto a receber aquilo que Ele tem para nós eu quero que você entenda que você tem que sair desse culto hoje dando graças pelo que você já tem agradecendo pelos seus filhos pelos seus netos pelo seu esposo pela sua esposa pelos seus filhos pelo seu emprego pela sua empresa está difícil está difícil para todo mundo tem gente que não sobreviveu tem gente que fechou as portas tem gente que morreu tem gente que não aguentou você está aqui está na casa do pai então hoje você vai aprender a dar graças pelo pouco que você tem é pouco nos seus olhos no seu entendimento mas para Deus nada é impossível você pode estar com pouco hoje amanhã Deus olhou para você enxergou um coração discipulado e o milagre acontece sabe por que que os discípulos viram um grande milagre porque o coração voltou a ser de discípulo eles entenderam que era só se organizar que Deus ia fazer o milagre eles entenderam que era só eles esperar eles esperaram o momento certo para que tudo isso acontecesse mas as vezes nós queremos nos apurar as vezes nós queremos fazer tudo diferentemente então tudo isso nós não podemos perder o foco perder o entendimento deixa eu dizer uma coisa para você sua visão espiritual olha para mim sua visão espiritual vai determinar onde você vai chegar sua visão espiritual vai determinar o tamanho do Deus que você serve sua visão espiritual vai te curar sua visão espiritual vai salvar seu casamento sua visão espiritual vai gerar filhos no seu casamento sua visão espiritual ao